O Tribunal Superior do Trabalho manteve a decisão das instâncias anteriores. Negou o direito à indenização para a concursada, que foi nomeada um ano depois da homologação do concurso, que aconteceu em São Lourenço, município de Minas Gerais. A trabalhadora foi aprovada no exame admissional, mas não preenchia os requisitos exigidos para o exercício do cargo de psicopedagoga. Ela conseguiu ser nomeada por ordem judicial. Depois que assumiu o cargo, a concursada entrou na justiça pedindo verbas salariais referentes ao período em que esperou pela nomeação. Ela alegou que não prestou serviço por culpa do município que não a nomeou. E usou como base o quinto artigo da Constituição Federal, que assegura o direito à indenização pelo dano moral ou material decorrente da violação da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas. Por acreditar que receberia a indenização, a reclamante ajuizou outra ação pedindo o pagamento de indenização por lucros cessantes, que é a reparação de danos materiais sofridos por alguém por causa de culpa, omissão, negligência, dolo ou imperícia de outro. Mas esse pedido também foi negado. Para os desembargadores do TRT de Minas Gerais, é indevida a indenização pelo tempo de espera pela nomeação. Eles entenderam que o servidor só tem direito ao salário a partir da posse e exercício do cargo público. No entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, o artigo 5º não se aplica a esse caso. A decisão foi unânime. Ela não demonstrou ter sido preterida na convocação, ela não demonstrou a existência de vagas a serem preenchidas de modo imediato e não demonstrou que haveriam irregularidades nesse preenchimento. E daí que o Tribunal entendeu que o momento de convocação seria uma prerrogativa da administração e por isso não entendeu como perda de uma chance ou lucro cessante todo esse período.